Os primeiros exames no hospital revelaram que havia entupimento no coração. Os médicos pensaram em fazer, em outro hospital, uma pequena cirurgia para inserir um cateter e desobstruir as artérias. Mas não houve tempo e Brizola foi para o CTI, onde teve uma parada respiratória. O ex-governador morreu de infarto agudo do miocárdio, ataque cardíaco fulminante. A governadora do Rio, Rosinha Matheus, e o marido, o secretário Antônio Garotinho, foram dos primeiros a chegar quando Leonel Brizola passava mal. Logo após a divulgação da morte, chegaram a filha Neuzinha, amigos e companheiros da vida política. A história dele demonstra que ele estava certo na sua trajetória. Espero que ele fique em paz com Deus. No domingo à noite, Leonel Brizola teve a última reunião política aqui no apartamento onde morava em Copacabana, desde que voltou do exílio. Foi um encontro com a governadora do Rio, Rosinha Matheus, o marido dela, Antônio Garotinho, e o deputado do PMDB, Moreira Franco. Brizola estava de cama, adoentado. Mesmo assim, queria conversar sobre alianças políticas para a futura eleição municipal. Ele demonstrou muita determinação, muita coragem, muito entusiasmo, muita confiança na luta que é a de encontrar caminhos para combater a desigualdade social e melhorar as condições de vida do povo brasileiro. Pouco depois da meia-noite, o corpo de Leonel Brizola deixou o hospital ao som do hino da independência. Emocionados, companheiros, políticos e populares, acompanharam o carro num cortejo a pé, que cortou as ruas de Copacabana durante a madrugada. Os anos de convivência com Brizola foram lembrados hoje por parentes e amigos de infância no Rio Grande do Sul. Brizola nasceu no povoado de Cruzinha, que hoje pertence a Carazinho, cidade no norte do Rio Grande do Sul. Era chamado pela família de Itajiba, mas quando foi se registrar, aos 15 anos, escolheu o próprio nome, Leonel de Moura Brizola. O velho amigo ainda se lembra das partidas de futebol e da personalidade forte notada já na infância. O Leonel Brizola, às vezes jogava, e às vezes ele mandava o negócio de cima de um palanque lá. Para Aguaçu, de 89 anos, diz que Brizola foi mais do que um irmão. Um irmão que se destacou na vida, né? Que nos deu só o orgulho da passagem política dele aqui na terra, né? Irmão e companheiro, Jesus de Moura espera que a história de Brizola não seja esquecida. Ele foi pra nós, da família, uma espécie de estrela guia. Foi a nossa bússola, pra todos. O corpo de Leonel Brizola chega amanhã a Porto Alegre. Os gaúchos vão se despedir do ex-governador durante a tarde e a noite aqui no Palácio Piratini, sede do governo do estado. Na quinta-feira, será levado para São Borja, na fronteira com a Argentina, e será sepultado ao lado da mulher Neuza Brizola e do cunhado João Goulart, no mesmo cemitério onde está o corpo do presidente Getúlio Vargas. Brizola, um grande líder, carismático, um homem que acreditava ferrenhamente nas suas ideias, e eu acredito que com ele se encerra um ciclo político. Políticos também falaram sobre a vida pública de Leonel Brizola e o que ele representou para a história do nosso país. O presidente do Senado lembrou a origem política de Leonel Brizola. O Brizola trazia na alma um pouco da herança daqueles caldilhos e redentos do Rio Grande do Sul, Vento Gonçalves, Canavarro, que estavam sempre de lança em riste, prontos para peleja. De todo o país, a admiração dos políticos. Tendo discordado muitas vezes dele, venho aqui prestar as homenagens porque nos tornamos fraternais amigos de 10 anos para cá. A figura do Brizola está ligada à cadeia da legalidade, à defesa da ordem democrática no momento que ela foi ameaçada. Ele escreveu nas páginas da nossa história recente uma história de vida e de luta pela liberdade, pelos direitos do nosso povo e pela soberania do nosso país. Para a governadora do Rio, o ex-governador representava mais do que um político. Posso dizer que a sensação que eu estou sentindo e a tristeza que eu estou sentindo parece com a mesma tristeza do dia que eu perdi o meu pai. Cinelândia, centro do Rio de Janeiro. Palco de várias manifestações pela democracia. Este trecho, em frente à Câmara Municipal, ficou conhecido como Brizolândia. Ponto de encontro dos admiradores dos ideais das polêmicas e do estilo de Leonel Brizola. Várias lideranças do PDT que saíram daqui, depois romperam com o partido e com o seu presidente. Mas reconhecem a importância de Leonel Brizola para a história da política brasileira. Eleito governador do Rio com o apoio de Brizola, Antony Garotinho se desligou do PDT dois anos depois. A história dará razão a Brizola em muitos pontos que ele tem defendido ao longo da sua vida. Nós sempre fomos muito amigos e mantemos sempre o respeito muito grande. E divergências políticas são naturais, mas nós nunca nos tornamos inimigos. Lançado na política por Brizola, César Maia também rompeu com o ex-governador. Eu tenho uma admiração enorme por ele. Brizola era um político que fazia história permanentemente. Enfim, eu pessoalmente sinto uma dor enorme. Em São Paulo, a homenagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura de um encontro com o presidente da Colômbia. Gostaria de pedir a vocês a compreensão para que no ato oficial de dois países de importância na América do Sul, que nós pudéssemos homenagear um líder brasileiro, uma grande figura política brasileira que morreu ontem à noite. Eu queria pedir um minuto de silêncio pela morte do ex-governador Leonel Brizola. O filho de agricultores, Leonel de Moura Brizola, nasceu em 22 de janeiro de 1922, no interior gaúcho. Aos 11 anos, engraxava sapatos, mas conseguiu estudar engenharia e na década de 40, ingressou na política. Copacabana, zona sul do Rio. Mesmo depois de seguidas derrotas nas urnas, ele ainda era saudado com entusiasmo por populares. Aos 82 anos, ainda era consultado por outros políticos. Eu acho que eu tenho uma experiência, eu venho de longe. Ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Ex-deputado, duas vezes candidato à presidência da república. Candidato à vice na chapa de Lula em 98, Leonel de Moura Brizola, teve uma das carreiras mais longas da história política nacional. A democracia que queremos é aquela que vem a ser e representar uma convivência pluralista e generosa do povo brasileiro, onde não haja nem banquetes, nem migalhas. Começou aos 23 anos. Foi um dos fundadores do PTB Gaúcho em 1945, o último ano da ditadura de Getúlio Vargas. Brizola ainda era estudante de engenharia quando se elegeu deputado estadual. Em 1950, casou-se com Neuza, irmã de João Goulart, uma relação que o aproximou de Vargas. Nós vivíamos aí desorientados. Como ele é um... De repente, ele deu uma chance de ter a Revolução de 30 e o velho Getúlio subiu. Foi essa grandeza, direito aos trabalhadores, direito aos nossos irmãos negros. Vargas voltou à presidência pelo voto. Brizola se tornaria um de seus principais colaboradores. Em 54, logo após a morte de Getúlio, Brizola se elegeu deputado federal. Um ano depois, tornou-se prefeito de Porto Alegre, somando mais votos do que todos os outros adversários juntos. Em 58, aos 36 anos, Brizola já era governador. O mais jovem da história do Rio Grande do Sul. Deixou sua marca na educação ao construir 6 mil escolas. E provocou reações contrárias no meio empresarial e nos Estados Unidos ao encampar empresas de infraestrutura de eletricidade e telefonia que pertenciam a companhias americanas. O nome de Leonel Brizola tornou-se definitivamente nacional em agosto de 61, com a renúncia do então presidente Jânio Quadros. O vice João Goulart estava no exterior e havia uma articulação dos ministros militares para impedir que ele assumisse a presidência. Usando uma rede de rádios, Brizola liderou a chamada Cadeia da Legalidade. E a tentativa de golpe fracassou. O governador do Rio Grande do Sul concita o povo a formar fileiras em torno da sua cruzada legalista. Em 62, já no Rio de Janeiro, Brizola foi eleito deputado federal pelo Estado da Guanabara. No parlamento liderou as esquerdas e virou o principal coordenador do grupo de pressão para a realização das reformas de base. Reformas na lei ou na marra era o lema de Brizola o que contribuía para o clima de radicalização política do período. Foi nesse clima que aconteceu o chamado Comício da Central do Brasil. Aqui, diante de 200 mil pessoas, o então presidente João Goulart anunciou o início da reforma agrária e a decretação da lei que limitava a arremessa de lucros das multinacionais para fora do país. Foi na noite de 13 de março de 1964. Em 31 de março, o golpe militar depois João Goulart. Brizola articulou o movimento de resistência armada no Rio Grande do Sul. Mas Goulart desautorizou o movimento. Preferiu o exílio no Uruguai. Logo depois, Brizola seguiu o mesmo caminho. E por 15 anos foi obrigado a se manter fora do Brasil. Até finalmente ser beneficiado pela lei da anistia em 1979. Com o coração cheio de saudades, mas limpo de ódios. Não me considero um ressentido. Nem trago quaisquer pretensões. O que me cumpre tão rapidamente possível é assim... Chegou ao Palácio Guanabara, sede do governo do Estado. Foi levado pela guarda de honra para o Salão Nobre. Estava coberto com as bandeiras do partido, do Estado do Rio e do Brasil. Pouco antes das 8 da manhã, o arcebispo emérito do Rio, Dom Eugênio Salles, rezou uma oração com a família. Em seguida, o velório foi aberto ao público. Dona Leda, 82 anos, foi a primeira pessoa a se aproximar do caixão. A política, para mim, acaba com ele. Durante toda a manhã, os parentes do ex-governador permaneceram junto ao caixão, recebendo as condolências dos visitantes. A governadora do Rio, Rosinha Matheus, muito abatida, também ficou um bom tempo no salão. Partiu dela a iniciativa de oferecer à família de Leonel Brizola o Palácio Guanabara para as últimas homenagens ao ex-governador. Estiveram presentes políticos de todas as tendências, entre ministros, parlamentares, governadores, prefeitos, além de intelectuais, artistas, escritores, amigos e empresários. O vice-presidente das organizações Globo, jornalista João Roberto Marinho, levou a solidariedade da família Marinho aos parentes de Brizola. O presidente Lula retardou a viagem aos Estados Unidos para ir ao velório, mesmo depois das críticas recentes de Brizola ao governo, o presidente fez questão de prestar homenagem ao ex-governador. Na chegada, foi recebido com protestos e vaias por alguns militantes do PDT. Diante da confusão, o presidente Lula se retirou. É preciso ver que o Lula e o Brizola trabalharam juntos e concordaram em 99% das casos. O que seria um absurdo, seria discutir hoje, numa conjuntura boba, a gente vendo o nosso querido amigo morto aqui, quem tinha razão. É bobagem. Foi uma grosseria que só se desculpa, e eu compreendo isso, pela dor e pela emoção das pessoas. No hall de entrada do Salão Nobre do Palácio Guanabara, dezenas de coroas de flores com mensagens de amigos, parentes, políticos, correligionários. Mas a maior homenagem ao ex-governador Leonel Brizola veio do povo, das pessoas comuns, anônimas, que passaram o dia inteiro numa fila, esperando a hora de se despedir. Uma bandeira ou um lenço vermelho no pescoço, um álbum de fotos na mão, uma flor, os olhos úmidos. Cada pessoa encontrou sua própria maneira de dizer adeus. Morre com ele a história, a política verdadeira, eu acho. As homenagens a Brizola marcaram o dia no Congresso Nacional. A votação da emenda provisória do salário mínimo foi transferida para amanhã cedo. O luto oficial de três dias já estava decretado de manhã, quando o expediente começou em Brasília. O Palácio do Planalto divulgou uma nota oficial em que o presidente Lula lamentou a perda do político, pelo qual disse sempre ter respeito e admiração. No Congresso, a notícia da morte de Leonel Brizola sensibilizou políticos de todos os partidos. Na Câmara, comissões técnicas deixaram de funcionar. Os deputados também não participaram de votações. A sessão de hoje da Câmara para votar a medida provisória do salário mínimo foi transferida para amanhã. Os deputados participaram aqui no plenário da Câmara desta sessão solene em homenagem posto ao ex-governador Leonel Brizola. Na mesa, rosas vermelhas, símbolo da Internacional Socialista e do PDT. Na sessão, flores foram distribuídas. O presidente da Câmara, João Paulo Cunha, falou primeiro. É com tristeza que recebemos a notícia do falecimento do grande brasileiro Leonel Brizola. Durante toda a sessão, representantes de partidos se revezaram na tribuna para homenagear Leonel Brizola. Ele morre, mas ficam os princípios. Devemos a Leonel de Moura Brizola uma parte dessa magnífica máquina democrática em que o nosso país se transformou e que se aperfeiçoa a cada dia. No Senado, também não houve votações hoje. A sessão foi toda em homenagem à memória de Brizola. A coragem, a bravura e também a honestidade de Leonel Brizola. Honestidade de Leonel Brizola comprovada em três governos. Brizola deixa um exemplo a todos nós, por sua valentia, coerência, austeridade e compromisso com a educação. Mesmo os adversários reconheceram a importância de Brizola nos últimos 50 anos na política brasileira. Eu olhava seu ideário econômico, eu não concordava com quase nada. Eu olhava seu sistema tático político e eu discordava de quase tudo. Mas, sinceramente, a figura de Brizola a mim me seduzia, a mim me encantava, a mim me surpreendia a cada momento. A vida política de Brizola ganhou novos rumos depois que ele retornou do exílio. Em 1979, saiu vitoriosa a imensa campanha popular pela anistia liderada pelas oposições. Leonel Brizola retorna ao Brasil depois de 15 anos e sofre a primeira derrota. Perde a legenda do PTB que ele tinha ajudado a fundar para Ivete Vargas. Nós estamos vivendo um momento aparentemente desafortunado. Simbolicamente, ele rasgou o papel com a sigla PTB e fundou o Partido Democrático Trabalhista. Em 1982, pelo PDT, lançou-se candidato ao governo do Estado do Rio. No começo, aparecia nas pesquisas com apenas 3% das intenções de voto. Mas foi subindo durante a campanha e deixando para trás um a um os que eram considerados favoritos. Sandra Cavalcante, do PTB, Miro Teixeira, do PMDB e Moreira Franco, do PDS. No dia da eleição, todas as pesquisas eleitorais, divulgadas em todos os jornais e TVs, davam a vitória a Brizola. Para o Rio de Janeiro, a pesquisa de BOP dá exatamente a vitória para o PDT de Leonel Brizola, com uma imagem de 5% de diferença do segundo colocado, o candidato do PDS, Wellington Moreira Franco. Em 1982, a votação ainda era feita por meio de cédulas eleitorais. Mas naquele ano, os TREs usaram serviços da empresa estatal Serpro para informatizar a totalização dos votos em todos os estados. Em todos, menos no Rio de Janeiro, onde o Tribunal Regional Eleitoral contratou a empresa privada ProConsult. O início da totalização dos votos do Estado era mais ágil no interior. Brizola era mais forte na capital. No terceiro dia da apuração, o candidato líder das pesquisas denunciou o atraso como indício de fraude e criticou a cobertura das organizações Globo, que, no entanto, se limitavam a divulgar os resultados oficiais. A apuração foi interrompida até que uma sindicância investigasse o assunto. Se esta soma tivesse sido feita à mão, estava tudo pronto e acabado. No fim desse trabalho, a empresa responsável, a ProConsult, foi criticada pela desorganização. Mas a sindicância não constatou má fé. O resultado oficial deu Brizola como vitorioso com 34% dos votos. A passarela do samba, o sambódromo, inaugurado em 1984, se destaca entre as obras do primeiro governo Brizola no Estado do Rio. A outra marca foram os CIEPs, os Centros Integrados de Educação Pública de Tempo Integral. A questão das novas gerações, vejam, no sentido, uma visão mais ampla, é a nossa prioridade principal e permanente. Os críticos sempre disseram que Brizola era um populista, um político cujas ações seriam demagógicas e que não resolveriam os problemas de fato. Ele rebatia. Dizia que se populista era estar ao lado do povo, então sim, é o que ele era. Brizola foi um dos líderes da campanha Diretas Já, em comícios e manifestações populares, que pressionavam o Congresso pela aprovação da emenda Dante de Oliveira. O político que defendia posições ideológicas firmes também sabia ser pragmático. Chegou a propor a prorrogação por um ano do mandato do último dos presidentes militares, o general João Figueiredo. Em 89, Leonel Brizola candidatou-se à presidência da República. No início da campanha eleitoral, era considerado favorito, mas foi ultrapassado pelo candidato do PRN, Fernando Collor. E há poucas semanas da eleição, caiu para o terceiro lugar. Abaixo de Lula, do PT, que teve o apoio dele no segundo turno e acabou derrotado por Collor. Em 1990, aos 62 anos, Brizola foi eleito pela segunda vez governador do Rio e logo no primeiro turno. Teve votação consagradora. Retomou o programa que era sua marca na educação, os CIEPs, os Centros Integrados de Educação. E numa nova demonstração de pragmatismo, chegou a se manifestar contra a CPI que acabaria resultando no impeachment de Collor. Em 94, tentou novamente a presidência da República. Terminou na sexta posição. Oito anos depois, foi vice na chapa de Lula. Derrotada ainda no primeiro turno pelo candidato à reeleição, Fernando Henrique Cardoso. Depois vieram outras tentativas sem sucesso nas urnas. Pela Prefeitura do Rio, em 2000. Pelo Senado, em 2002. Nos últimos meses, como presidente nacional do PDT, Brizola fez oposição ao governo Lula. Um presidente que eu não tenho eleito, mesmo que o seu partido seja maior, esteja mais forte, ele não sabe tudo. Ele precisa conversar com seus aliados. Continuava um articulador. Ainda no domingo, mesmo aduentado, Leonel de Moura Brizola teve uma reunião com seu antigo adversário político, Moreira Franco, e a atual governadora do Rio, Rosinha Matheus. Até os opositores reconhecem. Brizola foi, até o último momento, fiel às suas ideias e ao trabalhismo. Lideranças que militaram com Leonel Brizola na política destacaram a importância do ex-governador em momentos decisivos da história do Brasil. O socialista Miguel Arraes lembrou. Teve coragem de assumir, em muitos momentos, situações difíceis. Assumir decisões que mudaram, por vezes, a rota que outros queriam dar pela força. Nós, que dirigimos o PT, guardamos uma lembrança muito forte de uma liderança que marcou nossa geração. Mírio Teixeira, ex-companheiro no PDT, fez uma avaliação da vida pública de Brizola. Errava e acertava, como todos nós. E se você fizer um balanço dos acertos, a vida dele é altamente produtiva para o Brasil. Foi governador três vezes por dois estados os mais politizados do país, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. O arquiteto, que transformou em realidade as obras sonhadas pelo ex-governador, lamentou a morte de Leonel Brizola. Um grande brasileiro, nacionalista, que vai fazer muita falta. A defesa dos ideais trabalhistas deu a Leonel Brizola a projeção em todo o mundo. Num telegrama ao PDT, o presidente de Cuba, Fidel Castro, refere-se a ele como um incansável e histórico lutador pela causa dos interesses do povo brasileiro. Em nota, o presidente da Internacional Socialista, António Guterres, afirma que Leonel Brizola teve um papel inesquecível na luta pela melhoria das condições dos trabalhadores e pelo esforço na procura de um mundo melhor para todos. O Brasil, diz o presidente da Internacional Socialista, perdeu uma das suas personalidades mais notáveis. Gente, do lado de fora do Palácio Guanabara, você vê aí que ainda há uma fila muito grande. A impressão que se tem é que a fila é de 200, 300 metros de pessoas aguardando pela chegada aqui ao Palácio Guanabara. E aqui dentro, de volta aqui dentro, nós vemos que as pessoas trazem flores, trazem bandeiras do PDT, que era o partido do qual Leonel Brizola era o presidente nacional. O Palácio Guanabara vai ficar aberto toda a noite, o velório vai ficar até às 8 da manhã. Daqui ele vai para o CIEP, que ele inaugurou quando governador, e de lá embarca para Porto Alegre. Fátima? O Jornal Nacional termina aqui, outras notícias logo mais no Jornal da Globo, depois de A Diarista. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti